Jogador, tá vendo todas essas análises aqui? Eu não sei o porquê você ainda não está no meu grupo, está perdendo tempo. A oportunidade vai embora, viu? Arrasta a tela pra cima e receba a análise de amanhã. Andréas partiu pra bola, teve desvio, o galera deu um tapo no rebote! Gol! E tome ele contra-ataque! Já vem a pancada! Que golaaa!